Esse é o Kickbox da FSA Carrons, o Carron 2 em 1, é isso mesmo, 2 em 1. Você pode ter essa maneira de executar com um pedal de bumba, ele já vem com encaixe de pedal, você senta como se fosse num abatero ou num tarron, e além disso ele vem nessa região de cima aqui superior, com uma esteira, proporcionando aí um som de caixa, ok? Ele é todo em madeira suma a uma também, dá uma conferida no som desse Carron, que sensacional, Kickbox da FSA Carrons. A CIDADE NO BRASIL